Nós estamos no mar. Eu sou Paulo Herkenhoff, diretor cultural do Museu de Arte do Rio, o mar. O museu é uma instituição municipal que busca cumprir aquelas tarefas que a civilização ocidental atribuiu aos museus, que é reunir bens culturais, registrá-los, preservá-los, estudá-los, mas também educar, publicar e expor. Mas colecionar é aquilo que faz um museu, é aquilo que constitui a existência social dos museus. E o mar surgiu com várias tarefas nesse campo do colecionismo. Uma delas era para colecionar para o Rio de Janeiro. A formação do acervo do museu se dá basicamente por doações da sociedade civil. Então, nós também consideramos que a formação da coleção do mar deve ser um movimento da sociedade civil, ou seja, como os indivíduos, em sua generosidade, projetam esse conjunto de obras. Nós somos um museu local. Nós queremos criar um lugar público para a ideia de museu de arte, porque a gente considera que todo indivíduo está pronto para começar uma relação com a arte.